Ê! 2.07 do Yuri Até 2030 é só pedrada 2.07 do Yuri Depois de 2030 é só tijolho 2.07 do Yuri É o 7 do Yuri, pô 2.07 do Yuri O 7 que você respeita, caralho Com bandido, né? 2.07 do Yuri 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 Lupa customizada, tio 2 daquela Elite passado, tempo do Yuri Usar art, gu de grife Polo da Lacoste Chinelin da Oakley Bermuda da Ciclone E o boné Vida Tome Do jeito que o Yuri tá Elite come, te come Fala pra ele, mulher Que tu tá com vontade de te dar Porque é o 7 dele, porra Caralho Previso neblinosa marolada no motel A neblina é a fumaça do kabum que cai do céu Atenção mulher Ela tá empinando o bumbum Mas tá olhando pro meu bolso Vou sacá e vou sarra e vou sarra e traz o Yuri E traz o Yuri D Ela tá empinando o bumbum mas tá olhando pro meu bolso Tá empinando o bumbum mas tá olhando pro meu bolso Vou sacá e vou sarra e traz o Yuri D E aí Yuri Pedrada, tá tirando onda, tá igual Gabriel Medina cachorro, tá ligado hein Pra subir no camarote a piranha fala que ama Pra fumar do espanca a cachorra fala que ama E quando ver a dó da piranha dá se mama E quando ver a dó da piranha dá se mama Pra subir no camarote a piranha fala que ama Pra fumar do espanca a cachorra fala que ama E quando ver a dó da piranha dá se mama E quando ver a dó da piranha dá se mama Então bate continência que o Yuri tá tocando Então bate continência que meu bonde tá passando É só bumbum descendo, é só bumbum jogando 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 Piranha eu sei que tu adora, sei que tu adora Se tá solteira, Yuri que vai te pegar Relaxa, joga a bunda E se assarra de costa, Yuri vai te montar Relaxa, joga a bunda Hoje vai ter uma social, convoca as gostosa Tenho whisky tequila, lança e marola Tenho whisky tequila, lança e marola E o Jerry deu papo, teu e Yuri a cova Tá casada, sai fora, tá solteira Encosta porque o bonde tá permesso Doido pra passar a pirota Tá casada, sai fora, tá solteira Encosta, honra louca, tá perverso Doido pra passar a pirota Tá casada, sai fora, tá solteira Encosta, honra louca, tá perverso Doido pra passar a pirota Fala pra ele, mulher Que tu tá com vontade de te dar Porque é o set dele, porra O DJ soltando o beat, elas tremendo E o Yuri soltando o beat, elas tremendo E o Yuri soltando o beat, elas tremendo No traste é ocle, na cintura é glock No bolso os malote, o Yuri estoura o carro E aí, Yuri Pedrada, tá daquele jeito, hein? O set tá como, porra, chama As amigas da minha ex tá querendo Se jogando Querendo sarrar pro pai Tá querendo se jogando Querendo sarrar pro pai Ai, olha o que é chame na paz Ai, as amigas da minha ex tá querendo Se jogando Querendo sarrar pro pai Tá querendo se jogando Querendo se jogando Querendo sarrar pro pai Ai, olha o que essa mina faz Ai, ai, ai 2x7 do Yuri Até 2030 é só pedrada 2x7 do Yuri Depois de 2030 é só tijonho e plato É o set do Yuri, porra É o set do Yuri, porra 2x7 do Yuri 2x7 do Yuri Hoje em dia saque do Ior Hoje em dia saque do Ior